Estás a dormir, não é? Estás a dormir em casa e de repente acordas porque te estão a assaltar a casa. De repente? O que é que se passa? Estão-me a assaltar a casa? Que sorte. Pegas no telemóvel e só podes ligar para um jogador do plantel do Benfica para te ajudar. Não, para te ajudar, exatamente. Quem é que não ligavas do plantel do Benfica? Para quem é que não ligavas? Exatamente. Que não te podia ajudar, tu sabes de certeza que não te ia ajudar, essa pessoa. Essa pessoa não ia fazer nada. Este jogador, pá, partilhas o balneário um mês? Eu vou dizer o Samaris. Porquê? Vou dizer o Samaris porque eu fui passar férias com ele à Grécia e a nossa casa foi assaltada. Nátil, isto já aconteceu? E eu disse, não, não, os gregos só me dão banhadas. Por isso, definitivamente, ao Samaris eu não ligava porque provavelmente ele ia ajudar o assaltante. Ia ajudar o Greg Copa. Qual foi o jogador mais difícil de marcar até hoje na tua carreira? Difícil. Já apanhei uns quantos, mas... Sim, particularizar um. Não posso, se calhar, dizer o Carrasco. Num jogo frente ao Mónaco, que eu também não estava muito bem fisicamente, porque tinha estado doente. Joguei com febre até, inclusive, esse jogo e sentia-me mais frágil. Mas ele, nesse jogo, pá, capaz de ter reventado comigo, mas nós ganhámos um zero. E em Portugal há algum jogador que seja, que dê dores de cabeça? Em Portugal? Sim. Não, há vários, há vários. Não há nenhum nome assim que te lembres. Foi o primeiro nome que te vem à cabeça. Em Portugal? Sim. O ano passado também tive algumas dificuldades com o Galeno num jogo na Luz, que acabámos por ganhar 4-2. O que falei que acabávamos sempre por ganhar, portanto está tudo bem. São campeões nacionais. Isso é o lado bom de ser um desporto coletivo. Cala. A pergunta, não, a pergunta do público foi enviada pelo João no nosso Instagram e, a pergunta é, André Almeida, existe algum clube pelo qual nunca jogarias? Ui. Algum clube no geral ou só em Portugal? Em Portugal. Já agora em Portugal. Não, para deixar bem claro, eu vou responder. Claro, eu vou responder. E agora um calo de boca. Para deixar bem claro, isto é uma profissão. Isto é uma profissão e eu acho que não podemos excluir nenhuma possibilidade. Claro. Mas eu no meu caso, eu no meu caso, depois de tudo que tive tanta dificuldade em construir e por todo o carinho que tenho pelo que o Benfica me deu à minha família, claramente não jogava nos outros dois rivais em Portugal. Não jogava no Sporting nem no Futebol Clube do Porto. Cala-te boca. Ai, e Tuca, Tuca, isto está a acabar. Está a passar rápido, está a passar rápido, está a ser safado muito bem. Se calhar vamos pedir aqui uma ajuda do público. Dinamite, dinamite. Não, 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 não. Cala-te boca. Não, 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 não. Vamos pedir ajuda do público. Temos aqui, não temos. Nem sequer vou lançar o oráculo, nem sequer vou lançar nada, até porque agora será uma coisa muito especial. É especial. Ele não é preciso carregar no botão, não é? Temos aqui um convidado especial, que é o jogador do Sport Lisboa e Benfica, Pizzi. Olá, bom dia a todos. André Almeida. Em primeiro lugar, quero que admitas publicamente o facto de eu ter feito de ti o jogador. Admito-o já, por favor. E em segundo lugar, quero que expliques também a toda a gente a tua capacidade de dar a volta a uma situação que não é favorável para ti. A capacidade que tu tens de, em dois, três segundos, inventares uma situação para saís por cima do assunto que estamos a conversar. Quero que expliques a toda a gente esse teu dom, por favor. Um grande abraço, meu menino. Estamos juntos. Eu não sei se ele está a chamar isto de um dom. Isto é uma pergunta? É, é uma pergunta. É uma pergunta. Como é que te safas? Claramente não é uma pergunta. Sim, ele está a fazer uma afirmação. Ele está a dizer que tens um dom, mas eu acho que ele não está a dizer que tens um Ele está a dizer que tu sabes enganar muito bem as pessoas, no fundo. Isso é um dom. Isso é um dom. E tu fazes isso. Daí eu querer ser advogado, para saber dar a volta às situações. Claro, explica. Mas de maneira legal. Sim, sim. Agora faz legal lento. Não queres responder ao Pizzi, não é? Não, posso responder. Então responde. Responde. Só assim um bocadinho. Obrigado, Pizzi. Tens feito de mim jogador. É isso, é isso, Pizzi. Fizeste de mim jogador. Ou o melhor jogador. E dar a volta à situação é, sei lá. Faz parte. Já, faz parte. Já sou o patrão, mano. Pronto. Se sou o patrão, queres que eu faço aqui? Um clube, do meio da tabela nacional, faz-te uma proposta de milhões. Mesmo... Da cassino. Está aqui a minha carteira. Eu agora sou o presidente. Está aqui. Pronto. Faço-te uma proposta de milhões. Atenção. Ao mesmo tempo, um colosso europeu, assim um gigantesco europeu, contrata-te, mas sem direito ordenado, nada, durante um ano, mas com a certeza que és titular em todos os jogos, mas recebes zero. Comes, sei lá, ar. Algo assim do género. É tu um com o arroz. Durante um ano. Lá está. Qual deles escolhes e qual seria esse colosso europeu de sonho? Esta é difícil. Eu sinto. Um clube, do meio da tabela, dá-te assim um... Vamos tentar dar a volta. Está aí a carteira. Ah, tenta lá. Eu acho que tu consegues. Tchau. Primeiro tem o melhor dos dois mundos, né? Porque eu pertenço a um colosso europeu e já recebo bem. Ah, meu Deus! Eu tenho a cadeira. Ok, ok. E depois, um clube que eu gostasse muito. Sei lá, eu sempre tive o sonho de ir para a Premier League, por isso, sei lá, gosto muito do Liverpool, gosto muito do Manchester United pela história que tem. Gosto de outros como o Real Madrid e o Barcelona, mas claramente prefiro a Premier League. E então aqui nas opções, como é que é? Qual é que escolhes? A outra dos jogos a titular. Eu não teria a capacidade de jogar todos os jogos a titular. Ok. Por isso... Então estás a aparecer a opção de parte. É. Ok. Escolhias o clube de meio de tabela que ias ganhar milhões? Não, não, não. Ah, não. E as mesmas para o clube? Experimentava um ano. Era só um aninho. É, há um aninho. Mas olha, recebias zero. Está aí. É tudo com arroz. É fico, é bom. Sou um bom gajo a fazer poupança. Pronto, é o Cala de Boca com o André Almeida. Tchau. Tchau.